Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje eu vou preparar aqui com vocês a minha farinhada, como eu falei nos vídeos anteriores, ou alguns né, não foram todos, a minha farinhada é verde, por causa deste produto aqui. Bem, essa aqui é a farinhada que eu uso, ela é uma farinhada à base de ovo, ela é bem amarelinha, aí eu ainda misturo ela com níger, aveia e esse produtinho aqui. Bem, para quem não sabe o que é isso aqui, isso aqui é pó de espirulina, para quem não sabe o que é espirulina, espirulina é uma alga, tá? Aí eles pegam a alga, que é natural, fazem um tratamento dela e transformam em pó. Ela tem muitos benefícios, gente, como proteína, aminoácido, mineral, vitamina, ela é um antioxidante e o antibiótico natural, também serve como super alimento, tá? Melhora muito as condições da ave, a ave chega a comer menos, porque a espirulina, ela supriu bastante as necessidades da ave, sem contar com antibiótico natural e serve para um monte aí de benefício. A espirulina, você consegue achar em... essas empresas que fazem remédio natural, não é farmácia o nome, tem outro nome, é um lugar lá que você pede para fazer remédio, composto lá. Eles vendem a espirulina também, só que nesses lugares é bem mais caro, é coisa assim de 200 reais, 500 gramas. Ou vocês podem comprar pela internet. Pela internet, eu paguei bem baratinha, eu paguei coisa assim de 40 reais um quilo. E rende bastante, gente, porque em Malemar a gente usa assim uma colherinha para 2 quilos de farinhada, isso é mais ou menos, tá? Então eu vou preparar aqui com vocês a minha farinhada, a base de ovo. A farinhada vocês podem usar a marca que vocês preferirem, a base de ovo, a base de milho. Vocês veem aí a farinhada que vocês querem trabalhar. Eu gosto de trabalhar com a farinhada à base de ovo. Eu já vi que esse meu baldinho aqui ficou pequeno, eu vou pegar um outro. Pronto, agora tá melhor. Bom, a espirulina vocês não precisam usar muito. Se vocês usarem 1%, o resultado é o mesmo de você usar 10%. Então usa aí mais ou menos 1%, que é o... só um pouquinho mesmo, que já vai trazer benefícios assim a sua água. Então aqui eu tenho a farinhada, dá mais ou menos 2 quilos aqui de farinhada. Agora eu vou colocar níger. Gente, as medidas eu ponho é mais de olho mesmo, tá? Não tem assim uma medida certa. Aí. E agora a aveia. Isso aqui você mexe sempre com a mão limpa, tá? Ó, eu acho que tá faltando um pouco de níger ainda. E mais um pouco de aveia. Eu coloquei mais duas mãos de níger e uma mão de aveia. Ó lá. Eu não sei se dá pra ver direito, ó. Mas dá pra ver que agora tem bastante níger e aveia. E depois disso aqui... Eu vou pegar, pra essa quantidade... Uma... uma... Vou colocar... Uma colherzinha não tão cheia, pra poder tá espalhando bem, tá? Ó. Não tão cheia. A tela aí fica meio esverdeada. Quando eu ponho a espirulina, eu não mexo com a mão. Porque como é um pozinho, assim, fácil de grudar... Eu prefiro mexer com a colher. Aí, gente. Isso aqui já tá o suficiente, ó. É que aí vocês não vão conseguir ver... Eu tô vendo aqui pela câmera que praticamente não mudou nem a cor. Mas aqui, pra mim, ela já tá esverdeada. É, não vai dar pra ver aqui. Mas ela já está um pouco esverdeada. Tá bom? Aí é isso aqui que eu... Depois que eu misturei, vocês podem tá mexendo. É só a hora que for mexer mesmo. É... Misturar com a farinhada. Ó. Ela fica um pouquinho esverdeada. Mas vocês podem usar aí. Aqui deu super certo. Você viu quando eu tirei... Vocês viram quando eu tirei os filhotes do ninho? No vídeo de limpeza dos ninhos. O último que eu fiz. Os papinhos deles super cheios. Verdinho. É por causa desta farinhada aqui. Que eu preparo aqui pros casais. Pode ser quando eles estão sozinhos. Em época de reprodução. Quando ele estiver com o filhote. Vocês podem usar sempre que vocês quiserem isso aqui. Tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir nosso vídeo. Se inscreve aí no nosso canal. Segue a gente também lá no Instagram. Instagram. Berçário das aves. Tudo que cai... Tudo que tem aqui. Cai lá primeiro. Pra depois vir pra cá. E até a próxima. Tchau. Tchau.